Smile and Learn Olá, amigos! Na aula de educação física, praticamos vários esportes. Hoje vamos jogar vôleibol. É o meu preferido. Vamos lá! O vôlei é um esporte coletivo no qual temos que passar a bola por cima de uma rede para o campo do time adversário. Geralmente, batemos na bola com o antebraço ou com as mãos e com os dedos. Embora as outras partes do corpo, como o pé, por exemplo, também podem ser utilizadas. Ah! E não se esqueça! Não é permitido segurar a bola. Partes da quadra A quadra de vôlei é retangular. Mede 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. E é dividida em duas partes iguais por uma rede muito alta, que fica entre 2,24 e 2,43 metros de altura. Regras do jogo Para jogar vôlei, você precisa de uma bola como a que eu tenho aqui. Ah! E o mais importante, também precisamos de dois times, cada um em um campo. Cada time tem 6 jogadores. O vôlei é um esporte muito divertido, mas tem regras que você deve seguir se quiser jogar corretamente. O objetivo principal do vôlei é conseguir o máximo de pontos contra o time adversário. Vamos imaginar que você está num jogo de vôlei. O seu time poderia ganhar pontos de duas maneiras. Se a bola tocar o chão do campo do adversário. Ou se o time adversário não puder mandar a bola de volta. Por exemplo, se a bola for pra fora. Ou bater na rede. Quer saber mais regras do vôlei? Os jogadores de um time devem passar a bola para o campo adversário, dando, no máximo, 3 toques. O mesmo jogador não pode tocar na bola duas vezes seguidas. Os times jogam 3 sets de 25 pontos e devem ganhar do time adversário com, no mínimo, 2 pontos de vantagem. O jogo começa com o primeiro saque. O saque sempre deve ser feito atrás da linha do final do campo. Quando o jogador saca, a bola deve passar para o campo adversário. Se o time que sacou ganhar o ponto, este time vai continuar sacando. Porém, se o time perder o ponto, ele perderá o saque e será a vez do time adversário de sacar. A rotação das posições dos jogadores de cada time são no sentido horário e acontecem quando o time recupera o saque. Veja na lousa. Como esse time acabou de recuperar o saque, tem que fazer a rotação. Ah, sim! Muito bem! Bem, amigos, o jogo vai começar. Torçam por mim! Espero que vocês acabem gostando desse esporte tanto quanto eu. Querem jogar comigo? Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo.